Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Conselho de Tarot. Se você não me conhece, eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxesa. Se você gosta de conteúdo como Tarot, Astrologia e Aquela Diquinha da Bruxa, esse é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal e deixa o teu like pra ajudar no meu trabalho também. Agora sim, você pode se concentrar, vai lá e escolhe a tua carta. Pra você que escolheu a carta de número 1, nós temos um 9 de Paus. Tá cansado, né? Eu sei, parece que as coisas estão um eterno Eta atrás de Vish, não é? Mas calma, dá pra ver que você já percorreu um grande caminho até aqui e por isso tá faltando energia pra concluir o trajeto. Eu sei que nesse momento, é o momento que a gente se pergunta ainda vale a pena investir? Será que eu continuo com os esforços? Vai valer a pena me esforçar? Essa carta vem dizer que sim, tá bom? Não esmoreça agora, não esmoreça diante dos tropeções do trajeto, do caminho que você ainda tem pra seguir. Eu sei que tá difícil, eu sei que você já tá ali, naquele fiozinho de energia, mas não se preocupe. Se você precisar repousar no trajeto, se você precisar dar um tempo, rever os teus valores e até mesmo recuperar um pouco do fôlego, faça isso. Não tem nada de mais, é inclusive importante. Outro ponto importante pra poder retomar o teu fôlego é lembrar das tuas bases. Quem te ampara, onde você se ampara e onde você se nutre pra poder beber dessa energia vital. Faça uso dessa energia agora, faça uso dessa ferramenta e dessa fonte que você tem disponível. Se você escolheu a carta de número 2, nós temos 1, 3 de espadas. É preciso fazer um corte nesse momento em algum setor na tua vida e eu não vou mentir, vai doer. Mas se você for parar pra pensar, será que já não tá doendo? Às vezes a gente fica ali protelando o momento de arrancar aquele band-aid, de arrancar aquela farpa com medo da dor que vai vir, mas na verdade já tá incomodando, já tá doendo. Você sabe que isso é necessário pra você seguir. Então respira fundo, encara o processo do sofrimento e arranca a farpa de uma vez. Você vai perceber como o alívio vem logo em seguida. Se você já fez esse corte e tá passando pelo processo do sofrimento, cuidado pra não ficar navegando demais nessa onda da dor, tá? Às vezes a gente se acostuma ao processo, acaba entrando no movimento da vitimização e acaba se tornando um hábito na nossa vida e isso não é um hábito nem um pouco saudável. Passe pelo processo. Corte o que precisa ser cortado. Siga adiante, mesmo que você precise passar um tempo pela dor, mas não mergulhe e não se acostume a morar nesse sentimento. Carta de número 3, o 7 de ouros. Como tá a tua relação com o futuro? Isso mesmo. Tu tá conseguindo olhar pra trás? Ver o que que tu plantou? Ver o efeito disso? Se o efeito dos teus esforços está retornando da maneira como você se projetou? Você enxerga isso pro futuro? Você consegue ver aonde os teus esforços estão sendo germinados pra você colher mais pra frente? Claro que isso pode vir a partir de um movimento de dúvida muito grande, de receio muito grande, mas isso é bom. Então, aproveite esse momento pra olhar pra tua plantação, pra você saber exatamente o que você vai colher lá na frente. Tire um tempo, olhe se você ainda quer fazer determinadas coisas que você tá fazendo, se ainda faz sentido pra você colocar energia em determinados projetos, relações. É aí mesmo que tu quer fincar as tuas sementes? É essa semente que ainda faz sentido plantar? Esses meios de caminho, esse meio de plantação até a colheita, são extremamente importantes pra que a gente ressignifique o processo. Então, abraça esse momento, sem o peso da dúvida, com o olhar de observação aliado à ação. Nada de estagnação nesse momento. E se projete mais pra frente. E aí, como é que foi esse conselho do tarô pra ti? Eu espero que tenha sido assertivo, tenha ido ali onde você precisava pra essa semana, mas se você precisar de um atendimento mais direcionado pra tua questão, aquela coisa que tá te incomodando ali, entra nesse link na descrição do vídeo, que a gente marca o teu atendimento. Vai ser uma alegria te receber. Não esquece de curtir o vídeo e mandar o vídeo também pra os amigos que você sabe que vão gostar e que tão precisando daquele conselhinho do tarô. Aproveita e me segue lá no Instagram, arroba dani__brucheza, que tem muito outros conteúdos pra vocês também. Mas, essa semana é só. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo da bruxa e até a próxima. Um beijo da bruxa